Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Como a minha pesquisa é voltada para o violão popular, mais especificamente para o ensino do violão popular, em primeiro lugar, é uma honra poder ter o meu colaborador de pesquisa aqui nesta manhã, poder tocar com ele. Desde já eu vou apresentar para vocês esses dois rapazes aqui, porque sem eles realmente não seria possível realizar isso, que é o John Garner e o Bruno Gafanhoto. Muito obrigado, gente. Sobre o repertório, eu vou tocar duas composições minhas e duas composições do Paulo André, que está no disco dele com o Oswaldo. O que eu vou abordar aqui, basicamente? O violão popular pode abordar diferentes aspectos da música. Você pode improvisar, você tem o aspecto da improvisação, o aspecto harmônico que você pode abordar no instrumento, chord melodies, onde você toca a melodia e a harmonia. E foi justamente por isso que eu escolhi essa formação, porque aí é capaz de se ver toda essa abordagem que o instrumento te dá, todas essas possibilidades. Falando um pouco sobre as músicas, a primeira música se chama Seu Olhar, é uma música em três, que tem basicamente três partes e uma introdução, onde a melodia se repete cada vez com uma harmonia diferente. A segunda música se chama Four Street e foi inspirada basicamente nos clássicos estándares de jazz americanos de 32 compassos. Bom, então vamos nessa. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Bom, então 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 vamos lá.